A NBR é notícia. Mais de 5 milhões e 700 mil estudantes devem fazer o exame nacional do ensino médio. A NBR é serviço ao cidadão. Bom, os jovens representam uma parte importante da população. Na NBR tem participação social. A grande marca da juventude brasileira é a diversidade. A nossa própria língua, do nosso povo. Transparência e cidadania. Uma programação de interesse do brasileiro. NBR, a TV do Governo Federal.